Portavoz Penteli, superintendente-cefe Arnaldo Aroso Ratolê Hirakne, jornalista Cira II, liu-se conferência da imprensa e a Quartal-Geral Penteli Caico Lidili. Comandante Arnaldo Hateten, entre membro artes marciais Ruanulo Resintolo, nem Sanulo Resinen captura-se Batu Gade, nem Rito captura-se Suai. Dedão-ne, membro PSAT Hirakne, submete-se a quarentena o diálogo de prevenção com a Covid-19. A informação dele é dia 12 de setembro 2020. A força conjunta tem tele, o UPF, o UEP, Cira-halo Patrulhamento hirinha fronteira Batu Gade, se a captura é manain chanure-senen, nebemaka, ba, sa sabo que ia atambu a Indonésia, e cira fila mai, cita a capturação, e horas na daug, cira, internado, cira, carantina, Covid-19, e batu Gade. O processo de investigação, o município de Bovenaro, o processo de investigação, temos, estamos naquela carantina. Datamos a nessa, e saímos, o UPF cira, que é manain chanure-se, devemos tomar ilegal, e ciremos, e até não é processo de, 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 de carantina, e agora, Covid-19, saímos. Antes de ir a lorongar, o UPF no FFDTL, captura membro pesateja mutu, tolunulu-resin-hetu, e a frontera, a fuen, bahasa e cinto, e a indonesia, no e a segunda lorongar, o fulang, pentele continua captura membro pesateja, na inén, e a bayra o pité, e a cuarta lorongar, pentele captura membro pesateja mutu, na insano, lo resinat, e a colmera, a fuen, a saia cinto, e a atambua, indonesia, Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, Zémen. Zémen.